Tá com o pau! Tá chegando, tá chegando, é pra tocar no paredão CD do Rai Lank é pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, bum bum, pode balançar A mão na cabeça balançando a bundinha A mão vai na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha E tá com o pau aí, você vai descer novinha A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha Tá com o pau aí, você vai descer novinha Eita, meu filho arraindo os teclados ao vivo Agora quero convidar pra cantar comigo Meu amigo Genival, do forró sem preconceito Tá com o pau! Deixa comigo! E tá chegando, tá chegando pra tocar no paredão Chegando, tá chegando pra tocar no paredão CD do Rai Lank é pra tocar no paredão CD do Rai Lank é pra tocar no paredão Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, pode balançar Novinha vem aí, novinha chega cá Novinha vem aí, tudo pode balançar A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha A mão na cabeça balançando a bundinha Eita, sem preconceito Eita, sem preconceito e ralhando os teclados Muito obrigado, meu parceiro Vamos beber, vamos beber, beber, bem gorda Valeu, meu amigo Genival, do forró sem preconceito Tá com o pau! Eita, sem preconceito e ralhando os teclados Eita, que coisa boa Railando os teclados ao vivo Aqui na Bahia, galera da Bahia Lente de amor Procurei remédio na vida noturna Na flor da noite Uma boate aqui na zona sul A dor do amor O outro amor Que a gente cura Eu vi curar a dor Desse mal de amor A boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Já foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinhos de novo E tive que sair Olha, sair de que jeito Se não sei o rumo E nem pra onde vou Muito vagamente Eu lembro que estou Uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo se lembrar Se quer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Pode beber E gravando tudo ao vivo Aqui hoje Meu amigo chachaga Dos teclados Regis Music Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Na flor da noite A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinhos de novo E tive que sair Olha, sair de que jeito Se não sei o rumo E nem pra onde vou Muito vagamente Eu lembro que estou Uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo se lembrar Se quer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Pode beber Vai beber Vai beber Música Música Chama na bota Galera de São Francisco Chama na bota Eu canto na vaquejada E porque ela tá também Foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela mudou num cavalo E me convidou também É rainha do vaquejada Eu sou o vaquejada E eu também Chama na bota A minha conceição é show Eu canto na vaquejada E porque ela tá também E foi um dom que Deus lhe deu Anda pra você, meu bem Ela mudou num cavalo E me convidou também É rainha do vaquejada Eu sou o vaquejada E vou também Chama na bota Vai lá no teclado Vai lá no teclado vivo Vaqueiro vai bom de forró E rei E rei Chama na bota Vamos embora Itaco Pão Galera de Poções Bahia Meu amigo Deco Cedês A galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma pra curtir e não tem hora, galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça, galera do interior É foda, vambora, toma uma pra curtir e não tem hora Itacupau, galera da Zona Rural de Poções, Bahia Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor, a gente não tem viseira, chama na pressão Forró, é liberdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor, a gente não tem viseira, chama na pressão Forró, é liberdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda, respeita o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda, vambora, toma uma pra curtir e não tem hora A galera do interior é foda, respeita o meu povo que veio da roça A galera do interior, é foda, vambora Toma uma pra curtir e não tem hora Abraço aqui pra todos os camelôs do Brasil Camelôs de Poções Bahia Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança rochando o nó Vem pra cá, vem cair parado, dança o miudinho, chota o swingado Quem já curtiu esse pancadão, fica na memória, vai sair, mas não O swing da guitarra, o teclado solta a voz, vem dançar assim, vem chamar na porta Eu vou tocar meu forró, dança, pra chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança rochando o nó Vem pra cá, vem cair parado, dança o miudinho, chota o swingado Quem já curtiu esse pancadão, fica na memória, vai sair, mas não O swing da guitarra, no teclado, solta a voz Vem dançar assim, vem chamar na porta Eu vou tocar meu forró, dança Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Chama! É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me assegurei Esse áudio eu gravei Só pra me falar Ah, eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São cinco da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Galera de piranga Galera de piranga do Piauí Galera de picos Bora dançar É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me assegurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Ah, eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Você acordou Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu não sei o que você é meu amor Eu não sei o que você é meu amor Eu não sei o que você é meu amor Vamos embora Vamos embora minha galera de Zé Esquelho Galera de Betânia do Piauí Já são altas horas Eu não sei o que você é meu amor Eu não sei o que você é meu amor Eu não sei o que você é meu amor Mas brincar de amor Desse jogo eu tô fora Só me quero empaixado E quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita, mucovado E tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a ser você Nunca me amou Amor pausificado Quem nunca sou eu Tu vir você encontrar Um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a ser você Nunca me amou Amor pausificado Quem nunca sou eu Tu vir você encontrar Um verdadeiro igual o meu Ei, coisa boa demais Galera do Campanário de Adema Ei, galera do Livreiro Galera do Savel Chama, galera da Água Funda Vamos ao chão Já são altas horas Sou pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Você me ligou Disse está com saudade É tanta falsidade Vem se aprende a mentir Hoje sim Você juro que é tão difícil Mas brincar de amor Nesse jogo eu tô fora Só me quer de paixade Quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita, amor, covado Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a ser você Nunca me amou Amor pausificado Quem nunca sou eu Tu vir você encontrar Um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a ser você Nunca me amou Amor pausificado Quem nunca sou eu Tu vir você encontrar Um verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levo a nascer, você nunca me amou Amor posso ficar, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levo a nascer, você nunca me amou Amor posso ficar, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levo a nascer, você nunca me amou Amor posso ficar, quem não quer sou eu Tu vir, você encontrar o verdadeiro igual meu Aê, cachaça, moa! Vamos embora, valeu! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, olha falei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, olha falei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando E hoje mato, eu desejo também, mato, desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudar de mim Por roupa ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi toda assim, ela é grudar de mim Por roupa ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Um abraço meu amigo JN Calçamentos Ronaldo do Bar Itacupá Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, olha falei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, olha falei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando E hoje mato, eu desejo também, mato, desejo dela E foi a noite toda assim, ela é grudar de mim Por roupa ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi toda assim, ela é grudar de mim Por roupa ser bom, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Chamar na bota Galera do Ceará E o amigo Roldomiro Mel Vaqueiro Moral Fazenda Trota Um abraço pro amigo Brijalva Vaqueiro Moral Fazenda Jatobá Olha novinha, você vai sair com quem? Olha novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abrala pericana, só sai de mil cem Ela me diz, abrala pericana, só sai de mil cem Olha novinha, você é tudo que eu quero Olha novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, abrala pericana, só sai de mil cem Olha novinha, ai se eu te pego Olha novinha, ai se eu te pego Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha, ai se eu te pego Te dou meu amor Olha novinha, ai se eu te pego Te dou meu amor Fala bebê Galera do Pernambu Meu amigo Zé Antônio Achei o Pernambu Vaqueiro Moral Bora vaqueiro Zé Olha novinha, você vai sair com quem? Olha novinha, você vai sair com quem? Ela me disse pra lá pé de cana, eu só sai de mil cem Ela me disse pra lá pé de cana, eu só sai de mil cem Olha novinha, você é tudo o que eu quero Ela me disse pra lá pé de cana, eu só sai de camara amarelo Ela me disse pra lá pé de cana, eu só sai de camara amarelo Olha novinha, não tem lande ouve nem doce Olha novinha, não tem lande ouve nem doce Olha novinha, ai se eu te pego Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Galera da vaquejada, bora! Olha novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Olha novinha, ai se eu te pego, eu te dou meu amor Chama na bota! Galera da Bahia, olha um abraço aqui moral pra nosso amigo Michel Produções Tacupá, nosso amigo Pisadinha Produções Acordei mais uma vez, embriagado E o teu cheiro impregnado Na minha roupa, mas só restou o sabor da sua boca Você decode e o coração entrou em foca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida E despertou com a sua ligação perdida Botou coragem pra dizer que não Bebi e parei no seu caixão Chego apaixonado, saio arrependido Lama por dois, só me dá prejuízo Botou coragem pra dizer que não Bebi e parei no seu caixão Chego apaixonado, saio arrependido Lama por dois, só me dá prejuízo E só me dá prejuízo Acordei mais uma vez embriagado E o teixeiro impregnado A minha roupa, mas só restou o sabor da sua boca Você decone e o coração entrou em foca A minha sonada já tinha tomado um rumo na vida E despertou com a sua ligação perdida Aham, aham, aham Botou coragem pra dizer que não Bebi e parei no seu caixão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Botou coragem pra dizer que não Bebi e parei no seu caixão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo E só me dá prejuízo Botou coragem pra dizer que não Bebi e parei no seu caixão Chego apaixonado, saio arrependido Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Botou coragem pra dizer que não Bebi e parei no seu caixão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo E só me dá prejuízo Eita forrozinho é bom de dançar Parece forrozinho e meio de rua Mas não é Chama na bola Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Uhul 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 Que abraço moral Nosso parceiro pisadinha Produções Viva o Produções Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E onde eu chego Não tem jeito A massa paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no G Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no G Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no G Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas onde eu chego Mas onde eu chego Não tem jeito A massa paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas eu banco mesmo A figura no G Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Tô namorando uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Chama a balançar Railando os teclados ao vivo Em São Paulo Gravando tudo ao vivo Aqui meu amigo Chachaga dos teclados Tá com o pai Meu velho Galera de porções Essa daqui é pra tocar Do mundo Do nosso amigo Gilberto Galera das queimadas Tá com o pai Oh oi Fui no porró Tava bagunçada nada E todo mundo Dançando mole, mole Vem pegou a novinha Lá no canto Sai do sono No porró do miúdo Poucos minutos E eu vi o puxichar Tu agarrado Vé dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o vé Tu tá gordinho E vem com o vé E vem com o vé E aqui que você tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o vé Tu tá doidinha E vem com o vé E vem com o vé E aqui que você tem Esse meu filho aqui é pra tocar No bar do seu Zé Galera de Santo André Meu amigo Rafael Rocha Tá com o pó Fui no porró Tava bagunçada nada E todo mundo Dançando mole, mole Vem pegou a novinha Lá no canto Sai do sono No porró do miúdo Poucos minutos Poucos minutos E eu vi o puxichar Tu agarrado Vé dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o vé Tu tá doidinha E vem com o vé E vem com o vé E vem com o vé E aqui que você tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o vé Tu tá doidinha E vem com o vé E vem com o vé E aqui que você tem Uhô E bailando os teclados Ao vivo em São Paulo Gravando tudo ao vivo Aqui meu amigo Chachaga do teclado Itacupá Uhô 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 Aqui foi onde tudo começou Ralhando os teclados Chama na bota Tacupá Tacupá Amanhece na luz da cantina Anoitece no meu coração Tanto a terra cabe nessa rima Mas só não cabe minha solidão Aninha, meu amor Onde é que eu vou Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor Correr atrás do teu amor Correr atrás do teu amor Ou sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Uhô Música 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 Amanheç na luz da cantina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Mas só não cabe minha solidão Aninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Minha doida é cega, meu sonho é de trás Queimando as estrelas, respirando gás Aí a minha natureza não aguenta mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Ou sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Chamar na bota Música 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 Música